Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamando a Cláudia, hoje eu vou estar falando de uma artista brasileira que interfere na cultura afro-brasileira. Isabela Cristina Corrêa de Lima, mais conhecida como Isa, nascida e criada no bairro de Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro, é uma cantora, compositora, apresentadora e publicitária. Tem apenas 31 anos, em 2018 lançando seu álbum Dona de Mim, ficou ainda mais conhecida mundialmente. Ela colocou elementos da cultura afro-brasileira em suas canções. No começo o trabalho da cantora não contou com o mesmo apoio midiático da imprensa, mas ainda assim marca a busca importante pelo espaço de um negro em uma sociedade racista. A cantora é responsável por música e dança na cultura afro-brasileira.